Bota esse aqui ó, bota esse grandão É gasolina, bora botar fogo aí Dá luz aí Roberto, dá luz, dá bateria O cabelinho quer passar O cabelinho quer passar O cabelo quer passar O cabelinho quer passar O cabelo quer passar Maranhão que o vó tá me gerar embaixo O que é essa galeria aí?